Vendas novas, principal porta do Alentejo. É um concelho dinâmico e moderno, virado para o futuro com grande potencial de crescimento. Uma verdadeira terra de oportunidades. Um território atrativo para viver, visitar, investir e trabalhar. Com uma larga tradição industrial, é sede de importantes empresas ligadas aos mais diversos setores tradicionais e inovadores. O seu parque industrial, que oferece uma localização privilegiada e estratégica, com capacidade de instalação de novas empresas, constantemente em crescimento. Destaca-se o setor automóvel, onde todos os dias são produzidos componentes para algumas das melhores marcas mundiais. O montado e o setor da cortiça é outro dos motores económicos do concelho, estando aqui localizada toda a sua fileira, desde a extração à transformação, onde estão implantadas as mais competitivas e modernas empresas. Um espaço de excelência com uma forte estrutura de apoio ao empresário. Vendas Novas é um concelho onde o futuro acontece todos os dias. Com forte tradição histórica e gastronómica, são muito procuradas as Bifanas, uma iguaria local com marca registada, já exportada para todo o território nacional. O segredo do sucesso desta iguaria assenta nos princípios básicos que regem também a orientação empresarial do concelho, matérias-primas de excelência à disposição e capacidade de realizar. Vendas Novas, um concelho onde a qualidade de vida é uma prioridade, onde se vive o verdadeiro espírito do Alentejo a dois passos do mundo, onde existe uma ampla oferta de equipamentos desportivos, culturais, sociais e de lazer. Entre o mar e a Europa, há um território vibrante, com uma identidade própria que serve de porta de entrada para o mundo. Uma rede urbana que aproxima o país, que aposta na modernidade, inovação, criatividade e conhecimento. Um Corredor Azul pleno de oportunidades e soluções de futuro. Corredor Azul Alentejo. Um território de proximidade, um destino inteligente para o seu investimento.